Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Você vira. Toda cheia de contradições. Bom dia! Hoje são 25 de julho de 2022, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal Brasil. Mais um vídeo da série A Bíblia e as Novelas. Esse é o décimo sexto vídeo. Dezesseis vídeos até agora. Antes de entrar no assunto, quero mais uma vez aqui mostrar o belíssimo desenho feito pelo Henrique Agostinho Silvério. Henrique Agostinho Silvério é professor de desenho. Mora em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo. Em fevereiro de 2021, ano passado, ele gentilmente fez este desenho aqui, eu e o grande Elvis Presley. Um desenho maravilhoso, feito pelo Henrique Agostinho Silvério. Se você, internauta aí, se você pretende encontrar alguém aí para desenhar você pela foto, por uma imagem qualquer, desenhar sua fisionomia ou outra coisa, entre em contato com o professor Henrique Agostinho Silvério aqui em minha página no YouTube. Em todos os vídeos meus, em todos, ele faz comentários. Então, basta abrir um vídeo meu aí e encontrar o Henrique Agostinho Silvério e entrar em contato com ele. Grande professor. Então, ele fez aqui, gentilmente, para me deixar feliz, ele fez aqui este maravilhoso desenho. Eu, Eustaque, lá de Sobral, no Ceará, e Elvis Presley, lá em Mississippi, no Tennessee, Estados Unidos. Então, é isso aí, gente. Para começar aqui, antes de... vamos com Elvis, cantando Love Me Tender. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams pull up you. For my darling, I love you, and I love you so. Amigo leitor, eis o décimo sexto vídeo da série A Bíblia e as Novelas. Ao longo da série, estou mostrando que nenhum cristão pode criticar os modelos de família que aparecem nas mais variadas novelas. Por que não podem criticar? Ora, não podem criticar porque os modelos de família na Bíblia eram piores. Ouça, leitor, mais uma vez, o que diz Atenei Araújo, que foi uma cristã evangélica fervorosa. Porém, hoje, é uma teia de primeira qualidade. Muita gente gosta de dizer hoje que a televisão, em particular as novelas, acabaram com a família. Mas a Bíblia tem um monte de histórias mostrando famílias desfuncionais. A Bíblia é um manual de maus costumes. Até agora, tenho apresentado dez famílias bíblicas. Dez. A família de Adão, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Ló, de José, do rei Saul, de Jefté, de Gideão e de Davi. Nos vídeos anteriores, décimo segundo, décimo terceiro, décimo quarto e décimo quinto, mostrei separadamente quatro aberrações da família do lendário Davi. Eis o quadro. Aberrações da família de Davi. À esquerda, acima, décimo segundo vídeo. Davi pratica estupro e adultério. No décimo terceiro vídeo, Aminon, filho de Davi, estupra sua irmã Tamar. No décimo quarto vídeo, Abissalão, filho de Davi, manda matar seu irmão Aminon. No décimo quinto vídeo, Abissalão faz sexo com mulheres de seu pai. E agora, no décimo sexto vídeo, Abissalão tenta matar seu pai Davi. Em 2 de fevereiro de 2014, o cineasta brasileiro Eduardo Coutinho foi assassinado a facadas pelo filho Daniel Coutinho, dentro do apartamento da família, na capital, Rio de Janeiro. Quando casos assim acontecem hoje, o que o povo em geral diz? Você sabe, leitor, o que o povo diz? Ora, o povo diz que as famílias de hoje estão perdidas, longe do Deus da Bíblia. Pastores evangélicos pregam por aí que as famílias de hoje estão distantes do Deus da Bíblia, deturupadas, sofrendo de inversão de valores. E, lamentavelmente, os fiéis acreditam nesses discursos. Ora, no mundo antigo, era comum filhos matarem pais. Esses fatos não estão ocorrendo somente agora. Na própria Bíblia, isso acontecia com frequência. Então, ninguém pode afirmar que as famílias de hoje estão deturpadas. Entendeu, leitor? Para esse vídeo, vou trazer mais um exemplo bíblico de ódio entre filho e pai. Depois de assistir a esse vídeo, amigo leitor, por favor, leia os capítulos 15, 16 e 18, de 2 Samuel. Abissalão era filho do rei Davi. Davi, como já mostrei, possuía várias mulheres e filhos. Abissalão era filho de Davi com uma mulher chamada Maaca. Vivia no palácio de seu pai, em Jerusalém. Já estava desejando o poder, ou seja, eliminar seu pai Davi para se tornar rei. Depois de quatro anos morando no palácio, Abissalão pediu a seu pai que o deixasse ir para outro lugar, Hebron. Seu pai lhe deu a autorização. Em Hebron, Abissalão começou a conspirar contra seu próprio pai, de olho no poder. Davi, em Jerusalém, soube, por meio de um mensageiro, que seu próprio filho Abissalão desejava matá-lo para tomar o poder. Veja, leitor, o que disse Davi em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 14. Diz-se, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém. Levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Abissalão. Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito. Lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio de espada. Os textos bíblicos são muito infantis, caro leitor. O rei Davi, que possuía um exército forte, ficou com medo do pequeno exército de seu filho Abissalão. Ao saber que seu filho desejava matá-lo com muito medo, Davi resolveu deixar Jerusalém antes da chegada de Abissalão. Abissalão, com seu exército, chegou a Jerusalém. Seu pai já havia fugido. Depois de alguns dias, soube que seu pai estava pelas bandas do Jordão. Foi até lá. E, nas imediações de Jordão, houve a grande batalha entre os exércitos de Davi e de seu filho Abissalão. Davi saiu-se vitorioso. Abissalão fugiu. Tirou o time, como se diz lá no Ceará. Mais tarde, Joabe, que era o comandante do exército de Davi, alcança Abissalão, atirando três dardos, flechas, em seu coração. E apareceram dez jovens, que acabaram de matar Abissalão. Ora, leitor, uma família em que um filho deseja matar o próprio pai para lhe tomar o poder, é uma família modelo? Exemplar? Que merece ser elogiada? Claro que não, não é mesmo, leitor? O que é 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 que é